Eu sei que você já ouviu falar que a creatina pode causar problema nos rins, mas hoje, além de desmistificar isso pra você, eu quero te mostrar benefícios que a creatina pode trazer pra você e pra sua saúde. A creatina definitivamente não é um suplemento que deva ser utilizado apenas para atletas. Hoje nós vamos conversar, além do mecanismo de ação desse importante suplemento, como que ela pode te ajudar em benefícios cerebrais, na questão de saúde óssea, ou seja, mineralização óssea, na prevenção de sarcopenia, na melhora da composição corporal e até mesmo na prevenção de algumas doenças degenerativas. Isso mesmo. E no final eu vou te explicar como tomar, quando tomar a creatina, e vou explicar de uma vez por todas pra você entender que a creatina não causa problema renal. Comenta aqui embaixo se você já utiliza a creatina, se você pretende utilizar, se você já ouviu falar alguma coisa sobre a creatina. É muito importante essa interação aqui no nosso canal. A creatina é uma substância presente naturalmente no nosso corpo, ou seja, o nosso corpo já fabrica creatina, e nós também podemos adquirir creatina através da nossa alimentação. A creatina é uma substância produzida através de três aminoácidos, arginina, metionina e glicina. E a gente encontra ela principalmente na alimentação através de produtos de origem animal, ou seja, carne, frango e peixes. Pra que serve a creatina? Presta atenção aqui, eu preciso que você entenda isso, pra que você consiga entender todos os benefícios que essa suplementação pode trazer pra você. A creatina participa ativamente da regeneração da molécula de ATP. Calma aí! A molécula de ATP, eu já vou te explicar o que é isso. É a fonte de energia da nossa célula. Presta atenção aqui, você precisa entender isso. A molécula de ATP é a nossa fonte energética, é a nossa reserva de energia. Toda vez que o corpo precisa de um processo que vai necessitar de energia, ele quebra essa molécula de ATP, liberando a energia pra ser utilizada naquele momento. A creatina, ela participa da regeneração da molécula de ATP. Portanto, a creatina participa da nossa regeneração energética. Por isso que a suplementação de creatina faz com que nosso corpo melhore vários aspectos. E o primeiro deles é o que todo mundo conhece, é o ganho de massa muscular. Eu não vou falar só sobre isso, como eu já te falei, a gente vai falar sobre vários outros benefícios. Mas por que existe ganho de massa muscular? Toda vez que você suplementa creatina, você dá mais energia pra sua célula muscular, ou seja, pro seu músculo. A creatina, 95% dela é armazenada nos nossos músculos. Então, quando o seu músculo tem mais energia, ele tem mais força, ele tem mais ganho de massa muscular. Portanto, é por isso que atletas utilizam esse suplemento para melhorar o ganho de massa muscular. Ok, doutor, eu não tenho essa intenção de fazer academia pra ficar fortão, pra ganhar massa muscular. Por que eu deveria usar a creatina? Nesse aspecto, vários estudos já mostraram que a creatina, além de ajudar no ganho de massa muscular, ela previne a perda muscular, o que nós chamamos de sarcopenia. A sarcopenia é a perda muscular que acontece nas pessoas a partir dos 40, 50 anos de idade. Ela é responsável por redução do vigor físico, por redução da força muscular e por piora da questão de composição corporal. Portanto, você suplementar creatina, mesmo que você não tenha intenção de ganhar músculos, vai permitir que você mantenha uma boa composição corporal. Por isso que os estudos têm sido orientados atualmente nessa questão de prevenção da sarcopenia. Além disso, a gente sabe que essa perda muscular é responsável por aumento de quedas pela síndrome do imobilismo nos pacientes idosos, que aumenta muito a morbidade, ou seja, as doenças associadas à velhice, piorando muito a qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, suplementar creatina faz com que você pare de perder músculos quando associado a uma atividade física, combinado? Além disso, existem estudos que mostram que a suplementação de creatina ajuda no desempenho cognitivo. Lembra que eu falei que a creatina ajuda na regeneração da nossa fonte energética, ou seja, da nossa molécula de ATP? 95% está no músculo. Os outros 5% está localizado no cérebro. Exatamente. O nosso cérebro é um órgão que consome muita energia. Para você ter uma ideia, o nosso peso cerebral corresponde a 2% do peso do nosso corpo e o cérebro gasta cerca de 20% a 25% da nossa energia. Portanto, os estudos já mostram que a suplementação de creatina melhora o desempenho cognitivo, não só de adultos, como também de idosos. E essa melhora no desempenho se dá na questão de melhora de concentração e também na melhora nas atividades que exigem grandes esforços cognitivos. Sabe aquele cansaço que você às vezes tem ao final do dia, depois de tarefas em que você está muito concentrado? Pois é, a creatina ajuda a reduzir esse cansaço cerebral, afinal, se ela melhora na regeneração energética, você já vai entender que melhorando o fornecimento de energia para o seu cérebro, ele vai ficar menos cansado. E o que é mais interessante é que esse estudo aqui que está aparecendo na sua tela mostrou que essa melhora não é só no dia a dia, ela também acontece sob períodos de estresse e principalmente privação de sono. Então, aquele dia que você dormiu mal, o seu cansaço vai ser menor se você estiver suplementando creatina. E não é só isso. Para pacientes idosos, já existem estudos que mostram que a suplementação de creatina ajudou não só a prevenir a perda óssea, ou seja, a osteopenia e a osteoporose, como houve melhora nos padrões de mineralização óssea desses pacientes. Uma coisa muito importante, essa melhora na mineralização óssea é associada também a práticas de atividades físicas e a uma dieta adequada, com bom consumo de proteínas e de cálcio. A creatina sozinha não faz milagres, você precisa fornecer substratos para que esse osso se recupere. E isso é através da atividade física. Afinal, osso e musculatura estão intimamente relacionados. Não é à toa que nós chamamos de sistema osteomuscular. Se o seu músculo está crescendo, se ele está ficando mais forte, ou se você está reduzindo a sua perda muscular, consequentemente o seu osso vai remodelar e também vai melhorar a sua mineralização. Portanto, aqui a gente já falou sobre três benefícios da creatina. Melhora na composição corporal com redução da sarcopenia, melhora do desempenho cerebral, melhora cognitiva com redução de cansaço e melhora na mineralização óssea prevenindo a osteopenia e a osteoporose. E, por último, alguns estudos mais recentes têm mostrado importante benefício do uso da creatina na prevenção e no tratamento de doenças neurodegenerativas, principalmente as distrofias musculares. Essas são doenças que comprometem muita qualidade de vida dos pacientes e que os estudos têm mostrado que a suplementação da creatina tem dado melhor ganho de força para esses pacientes que têm grandes problemas na questão de perda muscular. Doutor, e a questão renal? Da onde vem essa fama da creatina em causar problema nos rins? Isso é verdade? Aqui eu preciso que você entenda um outro processo. Portanto, presta atenção aqui de novo. Vem comigo, volta. Vem aqui. Isso surgiu porque o principal marcador de função dos rins é através de um exame de sangue, é a dosagem de uma substância no nosso sangue que nós chamamos de creatinina. Não é creatina. É creatinina. A creatinina é um composto que é o metabólito, ou seja, a creatina, quando ela é utilizada, ela se transforma em creatinina. Então vamos fazer uma analogia aqui para você entender. Imagina que nós temos um grande parque. Um grande parque com jardins e muitas árvores. E eu tenho uma equipe de limpeza desse parque. A administração do parque utiliza como marcador, como parâmetro para saber se a equipe de limpeza está trabalhando bem, o número de folhas das árvores no chão. Certo? O número de folhas das árvores é a creatinina. A equipe de limpeza é aquela que limpa o parque. E as árvores é a creatina. Tá? O que acontece? Em períodos normais, com árvores normais, você vai ter ali algumas folhas no chão. O parque está limpo, não tem lixo no parque. E a equipe está ok. Então a gente olha ali, vai ter uma ou duas folhas no chão, no parque. Então a gente considera que a equipe de limpeza está funcionando, está trabalhando ok. Acontece que o parque cresceu, a equipe de limpeza não. E aí mais árvores começaram a soltar mais folhas. Então a gente tem mais creatina. Consequentemente, eu tenho mais creatinina, mais folhas no chão. A equipe de limpeza continua funcionando exatamente igual. O parque está limpo. Não tem lixo no chão. Não tem nenhum problema ali com relação à limpeza do parque. Só tem mais folhas agora ali no chão. Então é isso que acontece. Eu dou mais creatina, eu subo a creatinina, mas o rim funciona adequadamente. O rim não parou de funcionar. Então quando você dosa a creatinina de pacientes em suplementação de creatina, eles têm um valor um pouco mais alto. Portanto, parece que o rim não está funcionando bem porque o marcador de função renal subiu. Mas quando a gente utiliza outros parâmetros, um desses parâmetros é a cistina C, enfim, tem outros marcadores que a gente pode utilizar nesses casos, a gente vê que o rim está funcionando normalmente. Existem diversos estudos que vão aparecer aí na sua tela que provam isso que eu estou falando para você. O uso de creatina não altera a função dos rins e também não causa cálculo renal. Combinado? Como é que se usa a creatina? Qual é a dose? Existem duas vertentes que podem ser utilizadas. A mais utilizada é o uso de 3 a 5 gramas de creatina todos os dias, tá? Algumas pessoas advogam que no início, quando a pessoa vai começar a tomar a creatina, precisa existir uma dose de saturação. Então algumas pessoas advogam que você precisa tomar na primeira semana 10, e algumas pessoas falam até 20 gramas por dia durante uma semana para atingir o nível de saturação do corpo. E aí você passa para essa dose de manutenção de 3 a 5 gramas por dia. Porém, para a maioria das pessoas, utilizar 3 a 5 gramas por dia vai funcionar, não vai trazer nenhum problema para a saúde. Qual é o melhor horário para se tomar a creatina? Parece que tomar creatina próximo do exercício físico um pouco antes ou um pouco depois melhora a sua absorção, tá? Isso ainda é um pouco controverso, mas parece sim existir esse benefício. Os trabalhos tendem a mostrar esse benefício em utilizar a creatina mais próximo da atividade física. Portanto, se você vai começar a fazer essa suplementação, prefira tomar próximo das atividades físicas. Fator importante, consumir a creatina com carboidrato e ou proteínas ajuda na sua absorção, facilita a sua absorção. Portanto, uma maneira boa e uma dica muito prática para você consumir a creatina é fazer uma vitamina de banana, colocar a creatina ali dentro e beber. E um fator importante, parece que a cafeína reduz a absorção, portanto, não tome café próximo de consumir creatina. Às vezes os pacientes tomam como pré-treino, né? Algum componente que tenha cafeína e aí acaba piorando a absorção da creatina. Combinado? Portanto, a creatina é um suplemento seguro, tem inúmeros benefícios, não traz problema para os seus rins, pode ficar tranquilo com relação a isso e ela também não causa cálculo renal. Combinado? No mais, espero que você tenha gostado, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhe essa informação, porque quando a gente fala de saúde, informação é muito importante. Combinado? Se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações. Eu sou o Dr. Thiago e até o próximo vídeo.